O de casa, o de fora, que nesse portão bateu O de casa, o de fora, que nesse portão bateu Com Jesus, Nossa Senhora, um bom mestre apareceu Com Jesus, Nossa Senhora, um bom mestre apareceu O meu amigo, Zabombeiro, vós me sei como se chama Chapéu de couro, José Alves de Santana O meu amigo, Zabombeiro, vós me sei como se chama Chapéu de couro, José Alves de Santana Chapéu de couro, José Alves de Santana